Menina, vem cá! Você sabe me dizer o que é um cocunhado? É quando sua cunhada casa, entendeu? Então, pensa mais ou menos assim que essa história é baseada em cima disso. Porque assim, eu conheci o meu namorado, eu ainda era novinha, eu tinha 16 anos de idade. Com o tempo, o nosso relacionamento era incrível. Com o tempo, ele foi se desgastando, porque uma amiga dele ficou grávida e o pai abandonou. E ele decidiu ir consolar ela. Só que eram, assim, uns consolos que chegavam a me trazer desconforto. E a gente começou a brigar. E briga vai, briga vem. A gente acabou brigando ao ponto de separarmos umas duas vezes. Mas a gente sempre voltava. Estava bem desgastante. E nessa época, eu tava louca pra trabalhar. E a minha cunhada me convidou pra trabalhar na casa dela como babá da filha dela, né? E eu amava a criança, deu tudo certo. E eu comecei. E foi quando o meu co-cunhado, o marido da minha cunhada, começou a dar umas indiretas pra mim, sabe? Dar em cima de mim. E é claro, eu comecei a me esquivar. Eu era uma adolescente, mas eu não era nem um pouco boba. E aí, eu não sabia o que eu fazia. Nesse ponto aí, o que vocês fariam? Vocês contariam? Vocês ficariam quietos? Porque eu falei, é melhor eu ficar quieta. Não tem como eu provar. Vai ser a palavra dele contra mim. Eu vou causar um alvoroso na família. Eu vou ficar mal falada. Eu vou sair como errada na história. Fiquei na minha. Fiquei quieta. Aí, um dia, eu tava com o meu namorado na casa da irmã dele, né? Da minha cunhada. Ele tava de boa. E ele já tinha falado pra mim que tinha se afastado dessa amiga que causou alvoroso no nosso relacionamento. E ele foi mandar um e-mail pra mim. E quando ele colocou pra enviar, a primeira opção que apareceu de e-mail foi o dela. E ali, eu não me contive. Eu surtei, gritei com ele. Eu briguei, fiz o barraco todo, né? E ele foi embora e me deixou ali na casa da irmã dele. E nisso, o meu cunhado me deu um beijo. Simplesmente, ele chegou e me deu um beijo. A minha cunhada viu, começou a bater nele e eu saí dali. E ali, ela contou pro meu namorado. Claro, a gente teve uma briga muito feia. Ela começou a falar que ia fazer da minha vida um inferno. Foi atrás da minha mãe. Falou que ia conversar com a minha mãe, porque eu era menor de idade, né? Explicar o que tinha acontecido. E foi isso. Aí, no meio dessa confusão toda, minha mãe vendo que ela tava me acusando. Eu já tinha falado pra minha mãe que isso era um desconforto. Minha mãe confiou, acreditou em mim. Eu falei, mãe, não é o que eu quero. A história tá muito mais explicada. Eu não sou. Ela começou a inventar falando que eu tive relação com o marido dela, sabe? E isso era muito mentira. E minha mãe acreditou em mim. Minha mãe começou a falar que se ela continuasse falando de mim, ia denunciar o marido dela como pedofilia. Porque ele tinha 30 anos de idade e eu tinha 16. E o que ele tava fazendo era errado. E aí, ela parou de me infernizar, sabe? Só que aí, foi isso. A minha vida seguiu. Eu arrumei até outro namorado. Mas eu confesso que ficou aquele mal explicado, aquela situação confusa com o meu ex. A gente dava muito certo. Eu gostava muito dele. Não gostaria que tivesse terminado desse jeito. E eu segui minha vida. Até arrumei outro namorado. A gente namorou. A gente terminou. E eu fiquei com aquele sentimento de que gosto do meu ex ainda. Ficou mal entendido. Ficou mal explicado. Mal intencionado. Sabe? A gente não se resolveu. Não se entendeu. A gente se fazer bem acima de tudo. Mas eu tô seguindo a minha vida. E até hoje, eu recebo ligação de número estranho quando eu atendo. É o meu ex-cocunhado. Às vezes, me manda mensagem no número. Eu sei que a foto é dele. E fala. Ai, você me ligou. Você falou comigo. Por quê? Porque eu acredito que ele tem o meu número salvo na agenda. Eu penso que, às vezes, é a mulher dele me mandando mensagem. Perguntando como é que eu tô. Mas ela tá casada com ele até hoje. Eu sinto pena da infelicidade dela. De ele ser assim, sabe? Já falei pra ele. Já teve vez de eu falar pra ele. Se ele continuasse, eu infernizar a vida dele. Porque ela me culpa. Ela pensa que a culpa é minha. E eu nunca quis ter nada com ele. Eu não gosto dele. Não sinto nada por ele. Muito pelo contrário. Eu gostaria que ele nem estivesse na família. Porque, quem sabe, eu tinha dado certo. Tinha conseguido resolver com o meu ex. Mas vida que segue, né? E essa é a experiência com o cocunhado. Oi, bem-cat. Tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar a história aí desse cocunhado, né? Vocês já tiveram cocunhado? Já aconteceu alguma coisa do tipo na família de vocês? Manda sua história. Deixa nos comentários se você já passou por isso. É muito ruim, né? Se interessar por pessoas da mesma família. Eu sempre conto aqui que tem uns casos meio loucos. Esse, infelizmente, não deu certo. Então, talvez, também não era pra dar, né? Porque o rapaz, pelo jeito, não tava respeitando 100% a decisão, a escolha dela. Ou será que eu tô sendo tóxica? Não querer que ele se afaste da amiga, né? Porque se trazia desconforto pra ela. Ela não gostava do contato, da comunicação. Não sei. Acho que tudo com limite é saudável. Se ela faz parte da vida dessa amiga também, que tá grávida, né? Se ela também consegue ter uma visão mais ampla, eu concordo. Mas, é um caso confuso. Deixe nos comentários se vocês já passaram por isso. Curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.